Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês de Rocket League. E com o Gritado hoje eu tô aqui com uma pessoa muito da hora. Fala aí, Pagode! E aí, pessoal! Tá beleza? E mano, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou jogar com o carro minúsculo. Assim, eu trouxe um vídeo essa semana jogando com o carro minúsculo, só que eu joguei com o Bot, né? O carro grande também. E dessa vez eu vou jogar com o carro minúsculo contra o Pagode que vai jogar com o carro gigante, mano. Então só vamos que vamos, né? E mano, vamos lá, eu vou ter que ir com o carro minúsculo e vai com o carro grandão, hein? Não queria falar nada, mas o grandão é melhor que o pequenininho, hein, Pagode? Tá, vamos lá. Carbode. Ó, meu carro já ficou pequeno automaticamente. Não, mas o grandão é ruim também, mano. Cada um tem a parte boa, né? É, cada um representa o seu físico, né, velho? Ah, beleza então, Pagode. Beleza, então. Dá uma play aqui. Agora eu vou ter que mudar também, tirar o replay do gol, senão o carro ele dá bugada quando tem gol, né? Vamos lá, Pagode. Tá grandão, né? Tô grandão, velho. Ah, vou ter que despausar aqui o jogo, né? Sou muito burro. Só vamos. Ai. Tá, não foi gol, né? Disse que não. Tá, pode fazer, vai. Pode fazer. Eu trolei, eu trolei. Eu vi que tu resetou ali. Só não erra, Pagode. Não cai na pressão. Tá indo, mano. Tá, agora vai. Calma, calma. Vamos ser justos aqui. Mano, o carro pequenininho é muito ruim, velho. É muito ruim. Nossa, eu posso ir embaixo do teu carro, velho. Eu posso ir embaixo do teu carro. Nem foda dentro. O carro é muito pequeno. Calma. Ah, não, mano. Ah, não tem como, velho. E meu carro pra ir voltar até o meio é impossível, né, velho? Nossa. Calma. Aí. Vamos tirar aqui. É ligado, vai ser sempre assim, né, velho? Nossa, eu não gosto, vai lá e faz um monte de... Ah, eu esqueci de fazer uma coisa, mano. Eu esqueci de fazer uma coisa, calma. Deixa eu fazer uma partida. Era pra ser 10 minutos, esqueci de botar. Vamos botar 9, 14, então. Pular aqui. 5 minutinhos, né? E vamos lá. Ó, despausando aqui. Só vamos pra agora que parte de 10. 2x2 jogou assim. Ah, tá, 2x2, né? É, é um a 1, né, mas... É, um a 1. Mano, eu passo baixo do teu carro, velho. Não tem como de explodir, mano. Ah, na real é que eu desativei a explosão, né, então. Nossa! Que bom. Ah, velho. Com esse carro aqui o esquema não é pra pular, hein. E o meu se eu pular, ele não sai do chão, então. Nossa, o meu é meu. Mano, não tem como, velho. Ah, velho, não tem como, mano. O meu carro é muito bosta, velho. A bola... E volta a tempo. Nossa, cagou. No! Mano, a bola dá uma quicadinha e já vai por cima do meu carro. O carro pequeno é muito ruim, velho. Ah, mano, olha isso. Calma. Não, agora vai. Tá assim, já pra goji. Parece que eu passei por cima de cima de cima, parece que não se lembrar a mão. Eu vi, eu vi. Tu me fez de rampa, né, mano. Calma. Sim, né. É que não tem como eu explodir, né, eu tirei a explosão. Meu amigo. Nossa, olha só, se eu ando de ré, tipo, nem... Olha esse pagode. O cara tá fundo a pressão. Nossa. Ah, mano, não tem como, velho. Esse carro é muito ruim, mano. O pagode vai ganhar muito certo. Esse carro é muito lixo. Tomara, né? Tomara. Calma, né? É só manter a concentration. Nossa, velho. Não dá nem pra dominar direito. Ah, não. Foi quase. Na travinha, velho. Nossa, é agora. É agora. O pagode vai errar. Vai com esse carro aí também. Gol. Nossa, fiz. Vamos lá. Tá difícil pra pular aí, pagode. É, o lado ruim do teu carro é que não dá pra pular direito. Se bem que o meu, ele pula, mas que nem uma perega, né? Não adianta muita coisa. Ah, mano, olha isso, velho. Não dá. Vem, vem, pagode. Ah, mano. Aí, 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 aí é gol. Não, aí, aí não tem o que fazer. Aí é só correr, velho. É só correr pra braço. Só em cima da bola. Nossa! Ah, não foi, mano. Mano. O problema, velho, é que, tipo, é muito ruim de tocar na bola com esse meu carro pequenininho. Aí, tipo, quando vai na área, não tem o que eu fazer, vai partilhar. Olha aí, aí é GG, tá ligado? Ó, tu tirou? Eu achei que tu ia tirar. Fui nitrado, né, velho. O cara foi full nitro lá na bola. Ah, mas tu não erra a bola, velho. Não tem como tu errar a bola, mano. Não, se eu errar é, eu vim era o gol nacional, né, velho. Nossa, acertei, mano. Que milagre. Ah, velho. Não vem pelos cantos, mano. Isso é tryhard, tá ligado? Tá bom, tá bom. Aí, acertei. Não, eu tô zoando, pode fazer. Nossa, meu carro bugou. Meu carro ficou em pé, mano. Tu não tá ligado. Ele ficou em pé no chão. Te enterrei na areia? Praticamente, mano. Vamos lá, dois gols de diferença. Tem que recuperar a skin. Tem que recuperar a skin. Nossa. Tem o cara. Não, o carro quase me mirou, velho. Ele só indo na coelha. O cara quase capotou com o bagulho. Ah, mano. Aí é GG, né? Aí você é melhor não pular pro lado, velho. Nossa, é agora. Ah, mano. Não dá, velho. Não dá. Esse carro ia fugir. Ah, se for gol, eu ia ficar chateado, mano. Vai ter gol, né? Noni. Ah, mano. Isso eu chamo de... De gol cagado. É gol, a moda é a... Nossa. Era um... Nossa, que golaço, mano. Bom, pelo menos, se eu perder, eu sei que eu fiz o melhor gol. Até agora. É, porque eu voar não vai ter como, né? É, tu fazer aéreo, eu não tenho. Opa. Eu preciso de... Mil de plus pra poder voar, né? Pior. Vem bola. Ah, não vai ter como. O paguarde vai tirar. O paguarde só vai na manha do... Do pulo, né? Ah, mano. Nossa, tirei. Obrigado. O carro não tá muito alto. Rápido parece que vai rampar, velho, no chão. Sim, eu tô ligado. Ah, pouco, hein? Tô pegando a manha. Tô pegando a manha. Demorei 10 minutos, mas tô pegando a manha. Ah, não. Ó, o drag? Nossa! Eu saio da parede, o bagulho... Sai voando, mano. Ah, não. Aí eu trolei. Ai, não, não, não. Nossa! Ah, não, paguarde. Aí, aí, aí... Não dá, velho. Não dá. Eu achei que o tamanho não era documento no mundo dos carros, mas pelo jeito é, né? Aqui é o carro mexicano gigante, né, velho? O cara tá com o carro mexicano gigante ali, mano. Não tem como. É um burrito. Nossa! Foi gol, né? Foi, foi. Nossa, que bonquinho que eu tenho. Eu tô ligado nessas táticas, pagode. Eu tô ligado. Nossa, muito 3-hard pegou o bush. Ah, não, velho. Posso em baixo também, né, velho? Nossa, tirei. Pior, teu carro não consegue fazer drift, né? Não. Nossa, mano. É muito difícil de defender. Eita pode fazer isso. Ah, que saco, mano. Tu não errou uma bola, velho. Na real, não tem como. Mas é a vida. Aê. Vem, vem. Tô perdido. Nossa! Caralho, que golaço. Eu não pula, velho. Que golaço. Que golaço. Ih, tô chegando aí pra guardir. 9x8. Ih, ih. Ah, não. Cagada não, velho. Ih, não, não vai. Tu vai tirar, tu não tem como errar a bola. Só aí pra ser gol cagada. Não, não. O gol cagado foi aqui lá que tu fez dividida. Esse eu caguei a dividida, mano. O gol é... Nossa, eu virei. Errei. Ah, errei o gol. Nossa, eu virei a partida, mano. Não sei nem como. Com esse carro aqui, muito ruim, mano. Vamos lá, 10x9. Tá disputado, hein. Não. Nossa, foi por pouco. Agora pegou assim. Tra... Puta, errar de um gol. Não, é tão difícil, mano. É tão difícil fazer gol assim, mano. Com o meu carrinho. Tipo, eu malema dou um toquezinho, a bola sobe. E, tipo, depois não dá nele de novo. É bem mais difícil. Bem, bem, bem. Não. Nossa, imagina. Só imagina a cena, né. Se fosse gol. Não. Ah, vai ser algo bonito, né. Hum, 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 hum. Ah, não. Hum, 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 hum. Ah, não. Eu fiz. Meu Deus do céu. Eu não fiz nada, hein, pagode. Vai dizer. Caiu na pressão do... Ah, mano. Nossa, atirei. Uh. Tu acertou. Onde pegar o boost. Ah, não. Aí, 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 aí. É aquela hora que... Que eu falo. Opa! Nossa. Segurar um gol. Segurar um gol. Um fucking gol. Nossa. Ah, não. Ah, não. Fodeu. Fodeu. Meu carro... Ah, velho, sim. Aí, aí. Eu tô lento. Fodeu. Segura, hein. Ah, não. Não aceito. Vai. Não, mano. Meu carro... Aí. Nossa. Meu carro ficou gigante, tipo, de uma hora pra outra. Mano, ganhei aqui. Não sei como é que eu ganhei. Não, mano. Eu não sei como eu ganhei. Meu carro pequeno é muito ruim, velho. É muito ruim, mano. Sabe o que eu tenho pra dizer? Eu dei 9 chutes, 11 gols. É. Tu tem 10 chutes. Ninguém deu save, mano. Tu vê o nível de defesa aqui dos caras. Enfim, tu gostou de jogar com o carro grandão, Pagodinho? E lagou. É. Tipo, diferenciado. É, o pingue do Pagodinho também não tá dos melhores, né? Mas, gente. Valeu aí, Pagodinho, pela participação. Mano, que partida disputada. Jogou um carro minúsculo, ele com um carro grandão. Cada um tem seu ponto fraco, seu ponto forte, né? Mas, enfim, mano. Se gostou, deixa eu falar que não custa nada e só me ajuda. Pagodinho é nóis, tamo junto. Valeu. Falows. E eu fui.